O Gnu está entre as presas mais comuns dos leões. No entanto, isso não quer dizer que pegar um deles seja uma tarefa fácil. Na verdade, muitas vezes as leoas que tentam pegá-lo, terminam se dando mal. E hoje veremos um grande leão mostrando para uma leoa como pegar um Gnu. Este é o Planeta Feroz e vamos para a caçada. Aqui vemos uma leoa atacando uma manada de Gnu. Gnu costumam formar grandes manadas, às vezes com milhares de indivíduos. A leoa tenta novamente. Mas não tem êxito. Leoas caçam muito bem em grupo, mas é comum ficarem perdidas quando estão sozinhas perante uma manada. A leoa decide então esperar a hora certa para dar o bote. Eis que o inesperado acontece. Um grande leão chega e sem cerimônia alguma pega um Gnu. Um leão macho pesa o dobro de uma leoa. E um Gnu não é páreo para ele. Um Gnu ainda tenta escapar. Porém não tem chance contra o grande felino. E dessa vez foi o leão que pegou o almoço. Se gostou dessa caçada não deixe de se inscrever no canal. E deixar o seu like selvagem. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo do nosso Planeta Feroz. E até o próximo vídeo do nosso vídeo.